Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e no vídeo de hoje trarei uma dica bastante interessante. Como inserir a data de atualização no seu dashboard? Exatamente, para a pessoa que for consumir esse relatório, o dashboard, ela saber quando foi a última vez que ele foi atualizado. Então, eu vou estar ensinando vocês aqui. Aqui em Obter Dados, a gente coloca uma consulta nula. Só para iniciar aqui, no caso, hoje eu não vou usar nenhuma base exemplo, eu vou direto para uma consulta nula. E aqui a gente vai colocar o seguinte, datatimezone.localnow, ok? Ele meio que autocompletou aqui, deixa eu apagar, voltar aqui, ok? datatimezone.localnow. Eu acho que eu tenho que colocar o igual aqui. Deixa eu colocar o igual. Beleza, agora sim. Então aqui, basicamente, a gente já tem a data de atualização. Olha só, 1854, 30 do 7, né? 30 do 7, 1854. Se a gente vier aqui, atualizar, atualizar tudo, ele vai mudar aqui, ele já mudou aqui os segundos, pelo menos. Se eu clicar de novo, ele vai mudar aqui os segundos, porque ele está acompanhando a data do sistema. Porém, quando a gente utiliza essa informação e publica no Power BI Service, dependendo da configuração do seu navegador, quando você for atualizar o Gator, ele pode considerar um timezone errado. Então, assim, já aconteceu comigo, de às 8 da manhã atualizar o relatório, aparecer aqui, eu atualizei às 11 horas da manhã. E o pessoal me indagar, Pedro, está errado isso daqui, porque ainda não deu horário e lá já está considerando que está atualizado com data futuro e tal. Eu pelejei um pouco, mas eu consegui corrigir isso. Como a gente faz isso? A gente já deixa truncado o seu, basicamente, o local onde você está. Então, para isso, a gente utiliza a função dataTimeZone. Mostra para mim, dataTimeZone. Então, aqui, a gente vai passar o parâmetro de localidade. Então, vírgula, menos três, que ele pede o timezone de horas, e depois o timezone de minutos, senão ele ignora o parâmetro. Então, aqui, o que a gente faz? Vírgula, menos três, vírgula zero, tá? Então, aqui, agora, ele trunca essa localidade. Então, a gente passa a não ter mais problemas com isso, tá? Se vocês quiserem testar depois, vocês podem colocar só o datatimezone.local.now. e publicar e tentar fazer uma atualização. Você vai ver que pode ocorrer ou não dele fazer uma atualização considerando uma data futura. Porque ele está considerando outro fuso horário, de outra localidade. Então, usando o datatime switchzone, aqui, a gente trunca o fuso horário, tá? Beleza. E aqui, a gente poderia simplesmente vir aqui, deixa eu colocar, só mudar o nome aqui, ó. Atualizado em. Então, aqui, a gente já poderia colocar no nosso dashboard. Eu sempre faço uma página inicial, com alguns atalhos e tal, e sempre coloco aqui a informação de quando ele foi atualizado, tá? Então, aqui, eu vou colocar um card e arrastar isso daqui pra dentro do card. Então, vamos ver. Então, olha só, ele aparece dessa forma. Aqui, eu posso vir e tirar o rótulo. E aí, beleza. Depois, configurar em tamanho e tal. Porém, aqui, aí você, dependendo do usuário, ele não vai, se ele não for um usuário que acessa com frequência, ele não vai entender que isso daqui é a data de atualização, né? Então, o legal seria a gente colocar aqui, atualizado em. Deixa eu só reduzir um pouco esse rótulo. Deixar a fonte 20. É, fonte 20. Acho que fonte 20 já é uma boa fonte aqui. Então, eu sempre deixo por aqui, pra pessoa saber que o relatório foi atualizado em tal horário. Eu tiro o cabeçalho também, pra quando publicar não ficar aparecendo as opções. Então, se eu vir atualizar aqui, ele vai trazer a hora do sistema. Isso é legal. Agora, vamos colocar aqui, é, o texto, né, atualizado em, pra ficar bem mais claro pro usuário consumidor desse dashboard. Eu vou ensinar como fazer isso. Então, aqui, a gente vai, então, é, mudar para uma tabela, ok? Porque eu vou criar uma nova coluna, e essa coluna eu vou fazer esse tratamento, tá? Aqui, eu vou renomear pra atualização horário. E aqui, a gente vai fazer o que? Criar uma nova coluna, personalizada. Eu vou dar o nome pra essa coluna de atualizado em, ok? E aqui, eu vou fazer uma concatenação. Então, eu vou colocar aqui, atualizado em, dois pontos espaço. Que eu quero que tenha um espaço aqui, antes do, do horário. É, e comercial, pra indicar que a gente quer concatenar essas informações. É, atualização horário. Só que se a gente fizer somente isso, ele vai dar um erro. Porque ele fala aqui, o tipo não condiz, né? É, então, o que que nós temos que fazer? Colocar aqui, text from. A síntax, a síntax, text from. Porque você tá passando esse argumento para um texto, ok? Então, dando um ok, perceba que, agora, ele aparece. Porque esse horário foi convertido pra texto. Porém, ele aparece aqui, atualizado em, 30 do céu de 2020, 19 e 28. Menos 3, 2.00. Esse aqui é o, basicamente, o indicativo de fuso horário. Mas, porque essa informação aqui não é útil pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai usar outra função aqui. Que é o text.beforedelimiter, tá? Por quê? A gente vai extrair desse texto os caracteres antes de um delimitador. Então, aqui, o delimitador, basicamente, vai ser o sinalzinho, o hífen aqui, o menos, né? Então, eu coloco vírgula. E qual que é o delimitador? O tracinho no meio, né? Como o pessoal chama. O hífen ou o menos aqui. Então, dá um ok, beleza. Então, perceba que, agora, ele tirou esse, essa, esse menos 3, 2.00, tá? Vou converter isso aqui pra texto. E, agora, beleza. Agora, vem em página inicial. Fechar e aplicar. E, agora, ele vai me gerar aqui mais uma coluna. E eu vou substituir essa coluna. Pela que a gente acabou de criar. Atualizado em. Então, percebam que, agora, a gente tem aqui, bonitinho, a data e a hora de atualização. E, toda vez que a gente mandar atualizar, ele vai atualizar o horário aqui. E, assim, quando a gente publicar também, atualizar via gateway local ou sem gateway, puxando base da nuvem, agora, ele vai atualizar certinho e não vai correr o risco de considerar um fuso horário incorreto, porque a gente truncou essa informação. Essa dica, ela é bem básica, mas totalmente útil pro dia a dia. Todos os meus dashboards, eu tenho lá a data de atualização. Porque o usuário consumidor, ele não vai ficar olhando lá nas configurações, quando o relatório foi atualizado e tal. Então, eu deixo aqui na capa inicial, né? Coloco uma capa inicial aqui, alguns botões de atalho. Eu também coloco o versionamento. E quando que ele foi atualizado. Espero que essa dica tenha sido útil pra você. Comenta aí se você já utiliza isso ou não. E, se gostou, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever e confiar os links na descrição. No mais é isso, vou indo, falou!